No meu caso, eu comprei o pacote de todas as versões do Counter Strike. No site oficial da Steam, você pode entrar em Linux e aqui à direita procurar na loja Counter Strike. Temos diversas versões e preços para o Counter Strike. Na época que eu comprei, estava em promoção, várias versões. Eu comprei um pacote. Você pode escolher a versão do Counter Strike de sua preferência. Lembrando que ele tem tanto para o Windows, Mac e Linux. Então, por esse símbolo, você reconhece. Esse símbolo é o mascote do Linux, que representa todas as versões do Linux. Percebam que o valor não é caro. Pois você comprando esse jogo na sua conta, ele sempre vai estar ali. E não é um CD que você compra, que você vai utilizando ele e vai ter um desgaste. É um aplicativo que está vinculado à sua conta. Sempre que você se conectar em qualquer computador infinitamente, você sempre pode estar baixando o Counter Strike instalando. Se a máquina já tivesse o Counter Strike instalado, eu só precisava clicar em jogar. E se não tiver, está aqui na minha conta. Sempre vai estar aqui. Então, essa é a grande vantagem. Para você comprar, você deve estar entrando no site e escolhendo uma opção. Por exemplo, o Counter Strike mais clássico, que foi lançado em 2000. Se eu quiser comprar ele, R$16,99. Você clica. Entrando nessa versão do Counter Strike, você observa mais detalhes sobre ele. Imagens, descrição aqui à direita. E ele já reconhece versões derivadas a ele. Como outras versões do Counter Strike. Se você quiser comprar o Counter Strike completo, você pode comprar o pacote. Se você quiser jogar uma versão de sua preferência, quer testar uma, começar essa aqui, por exemplo, essa primeira, R$16,99. Você pode comprar. Para isso, você precisa entrar na sua conta. Clicando em iniciar a sessão. Preenche o nome da conta, a sua senha e conectar. O mesmo acontece quando você inicia a sua sessão no site. Por segurança, tanto no computador, você deve autenticar um computador. E o seu navegador, que você vai estar sempre entrando na sua conta. Você pode pensar, ah, mas isso é chato. Não é a questão de ser chata. A questão é de segurança. Porque a sua conta, depois de um certo tempo que você começa a comprar os aplicativos de sua preferência, ela vale dinheiro. Não seria interessante você estar sendo hackeado, perdendo a sua conta. Então, ele fala aqui, reprise que inicia a sessão a partir de um navegador ou computador novo. Ou talvez já tenha passado algum tempo. Com medida de segurança adicional, irás precisar de permitir acesso a esse navegador. Introduzindo o código especial que acabamos de mandar para o seu e-mail. Então, eu vou entrar no e-mail, pegar o código, copiar ele e colar aqui. Mesma coisa que no aplicativo. Recebi a mensagem? Beleza. Qual mensagem? Não tem uma mensagem no e-mail. Então, aqui se tiver algum erro, está na lixeira, algum problema, você verifica. Agora, clique no botão receber a mensagem e introduzir assim o meu código especial de acesso. Então, eu posso botar aqui, guarapa. Então, você vai estar preenchendo com o nome de sua preferência, de pelo menos 6 caracteres, para ser um nome familiar, como ele fala. Depois de colocar o nome embaixo certinho, aperte novamente e recebi a mensagem. Sucesso! Agora, temos a tua conta Steam a partir daqui. Se este for um computador público, certifique-se de que termina essa sessão do Steam. Isso aqui é questão de segurança. Computador público, você tem que saber que outra pessoa vai entrar e você tem que sair da conta. É claro. Seguir para o Steam. Então, continuando na categoria Linux, no site oficial da Steam, vou mostrar um exemplo de como você pode comprar um jogo. Perceba aqui à direita, que ele marca o valor que eu tenho em crédito na minha conta. Se eu clicar nessa seta, eu tenho a opção de terminar a sessão, detalhes da conta, alterar idioma e ver o meu perfil. No caso aqui, é questão de mensagem. E aqui você pode escolher qual jogo você quer comprar. Tanto buscando, lembrando de marcar a opção Linux, para aparecer resultados de jogos que funcionam no Linux um mundo. Claro, se o sistema por sinal for outro, pode botar uma busca mais abrangente. Mas sempre que o jogo é para Linux, ele também é para Mac e para Windows. Aqui à direita, temos alguns jogos em promoções. Eu vou escolher esse aqui, que está a menos 50% do preço, como exemplo. Entrei no jogo, temos informações a mais sobre ele. E logo embaixo do destaque de informações dele, temos a opção de adicionar o carrinho. A Steam nos fala que todos os índices digitais são entregues através da aplicação Steam. Ou seja, não vai chegar um CD na sua casa do jogo. Tudo é aplicativo, que você acessa pelo Steam. Você tem a opção de continuar a comprar, adicionando o seu carrinho, assim como no site de vendas online. Comprar para mim, ou como um presente. Se for para você, você marca essa opção. Aqui marcamos os métodos de pagamento. Perceba que existem diversos métodos de pagamento. Você vai escolher o que for melhor para você. Temos boleto. Boleto é a forma mais simples, que você não precisa ter cartão de crédito, nada. Você imprime, vai lá em uma loterica e paga e espera. Se você usa cartão de crédito, algum sistema de pagamento, você pode usar. Depois que escolher a forma de pagamento, clique em continuar. Agora na minha conta logada, instalando a primeira versão. Quando eu clicar em instalar, ele vai falar o tamanho do Conto Strike. E qual o diretório que vai ser instalado. Por padrão, ele escolhe um. Se você quiser personalizar, você também pode. No meu caso, eu vou deixar padrão. Aqui ele fala aproximadamente o tempo que vai baixar. Que é 13 minutos. De acordo com a minha conexão. Avançar. Ele tem a opção de criar um ícone de atalho. Vou deixar marcado. Avançar. E agora é só esperar. E agora é só esperar. E agora é só esperar. E agora é só parar.